Fala, rapaziada. Mais um vídeo do canal. Filhote. Fala, pai. Tranquilo? Fala. E aí? Seguinte, gente. Eu tô com essa bolinha aqui pelo seguinte. O Juca Nara tá vindo gravar comigo. Ai. E ele tá vindo de chuteira, de shorts, que era achando que a gente vai gravar no campo. Eu também. Vocês também, né? Eu também. Mas quando eu cheguei aqui e vi que tem uma mesa de sinuca, vocês devem acompanhar nas redes sociais que o Juca faz toda... É o bonzão. Né? Ele faz todo um... Ele falou que ele bateu no baianinho de Mauá. Então, e aí? E eu sei jogar sinuca. Não sei se eu sou melhor que o Juca não, mas eu achei melhor. Pela rivalidade que ele criou nas redes sociais, eu enfrentá-lo na sinuca hoje. Vocês me dão essa liberdade? Mara! E aí? É aqui! Ué, não é aqui não, é? Não! É aqui hoje! Não vai ser aqui não, é? Ó, vem pra cá! Vem pra cá, meu filho! Eu não entendi nada agora. Juquinha! Como é que tá, meu irmãozinho? Porra, excelente! Excelente! O desafio não era... Eu te peguei de surpresa. Me cumprimenta! O desafio é o travessão? Então, Juquinha, é o seguinte, quando você desafia lá na rede social... Cremãozinho, você é o mais lindo do que eu... O seu bigode é avantajado, irmão? Não, você só parece o Cremãozinho, bacana, né? Tudo bem? Mara, meu parceiro ex! Um cheiro na pirrola é nóis, viu? E é meu irmão G, né? E aí, galera, tudo bem com vocês? Juquinha! Preparado pro desafio? Seguinte, eu tô aqui passando giz no meu taco há algum tempo... É brincadeira! Porque toda vez que você tá lá... E aí, boiânia de Mauá, Falcão, não sei o quê... Eu não sei se eu vou ganhar de você... Mas como eu vi a mesa, eu gosto de jogar essa rivalidade que tá criada... Sim! Hoje nós vamos trocar os pés pelas mãos, meu filho! Certo! Bom, e aí? Não vai ser dos gramados o desafio, vai ser na mesa de sinuca! Então, galera, antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreva no canal... E já deixa aí nos comentários que eu quero revanche! E no seu canal também, né, Juca? Já põe lá o seu canal também! Já cola na descrição do canal aí, dá uma atenção aí, galera! Lembrando que o Juca cobrou... Ah, mas aqui na minha quebrada, Juquinha! É diferente! No meu canal hoje é aqui e fica marcado já no seu canal aonde você quiser! Fechou! Pra ser justo! Não, claramente vai ser lá na sinuca da palaca! E se eu perder aqui, eu vou ganhar de você lá! Não há menor profissionalidade, Falcão! Vai ser o quê? Bilhar e snooker no sinuca! Tá aqui, ó! Não, pra mim é sinuca! O jogo de sempre, de todo mundo! Eu cresci jogando sinuca porque minha mãe falava assim... Eu falava, mãe, cadê o pai? Tá na boteca jogando sinuca! Então, pra mim sempre foi sinuca! Tá aí, Juquinha! Agora, uma dúvida que nós jogamos a última vez... A gente ficou brincando aqui, galera! Pra aquecer enquanto liberava a campanha de gravar! Só que o Falcão tem uma parada... Ele separou oito aqui porque é o seguinte... Ele joga listrada contra lisa! Você que é de quebrada, já comenta aí! Se você costuma jogar para ou ímpar, ou lisa e listrada? Comenta aí no vídeo, certo, Falcão? Eu quero que a galera... Sim, mas eu preciso dar o meu argumento! Preciso dar o meu argumento! Mas a voz do povo é a voz de Deus! Concordo! Gente, depois desse argumento vocês comentem lá! Eu expliquei pro Juco o seguinte... Por que as bolas são listradas e outras são lisas? Porque já é a separação! Você não precisa ficar olhando! Aí é par, é ímpar! Acima de oito, listrada! Abaixo de oito, lisa! E a bola oito é a famosa bola preta! Que é a que finaliza o jogo! Certo! Quando você faz para o ímpar, qual que é a última que fica? Não, quando a gente faz para o ímpar... Você tira qual? Você mata a ímpar, eu mato o par. Nós tiramos a um! Então, eu nunca vi a bola um ser a bola que decide o jogo! Por que não a quinze? Porque aí a gente usa a um como castigo! Acabou o jogo, a um ri no castigo! Então o castigo é a oito! O que tem aqui no jogo é a preta! Vamos jogar nas regras do Falcão agora, gente! Por que a bola é tudo lisa? Ai, concordo! Pode ser para o ímpar, mas... Agora, se do oito para cima é listrado, eu sei que a minha é listrada! Se é listrado, por que tem um número? Se tem um número ímpar contra um número par, tem que ser ímpar contra par! Então por que que é uma listrada e outra lisa? Então por que que tudo junto escreve separado e separado escreve tudo junto? Então, Juquinha, é o seguinte! Enzo, Cremozinho e Fla... Cremozinho não! Enzo, Cremozinho e Fla... Por favor! Mas por favor, irmão! Vai cair! E aí, Amadeira! Tá todo mundo... Calma! Tá assustado! Não, mas você deu um Cremozinho, respondeu meu pai lá... Já tá pegando... Já tem vídeo dele ali... Mas sabe o que é legal? Eu sugiro, eu quero recorde de likes nesse vídeo aqui, quero muitos comentários! Enzo versus Cremozinho, duelo final no campo! Ai, 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 eu também quero! Eu também acho! Entendeu? Quem ganha, escolhe! Eu já ganhei carro em rifa, agora para o ímpar, eu nunca ganho, entendeu? Ímpar! Par! Ganhei! Olha aí! Já começou o universo! Sete aí! Pediu ímpar! Você pediu ímpar? Você pediu par! Estou péssimo com as atas! Beleza! Quem ganha duas, então, ou quem ganha três? Quem ganha duas! Quem ganha duas, pode dar zebra! Caramba! Camarote daqui, hein! Quais são as apostas de vocês aí? Aposta nossa? Não, é, galera! Aposta de vocês! Beto Barbosa aposta! Mas em quem vocês apostam? Vocês que estão jogando, eu aposto no falso! O seguinte, ó! O perdedor... Opa! Eu ia falar o perdedor, eu ia falar uma paga aqui, mas deixa... Então, você mata as listradas... Ixi! Mata as listradas! Mata as listradas! Ele tá um pouco rápido e dinâmico, que em breve vai ter um novo conteúdo no canal, semana que vem! Se ele quer ganhar duas diretas! Se liga! Então, mata as lisas! Você mata as listradas! Isso! Eu mata as que tem as faixões no peito! Exato! Por isso que elas têm as faixões, para diferenciar as listradas! Igual a camisa do Boca Junior, entendeu? Então, já toma logo essa primeira aqui, para você ver que eu não estou dando mole! Olha isso aqui! O jogo tá bom! Gente, olha isso aqui! Ó! Nossa, eu tentei tirar a bola dele, cara! Tentei tirar a bola dele! Ah, tá indo mais facinho, né? Calma, garoto! Entendi! Calma, garoto! Beleza, arruma! Uma, duas, três! Fecho! Opa! Calma, garoto! Ei, cara! Se quiser eu participar do evento, eu vou! Olha! Vou lá! Opa! Caiu uma aqui! Então, tirar um! Ah, quando cai, você tira mais uma? Normalmente... Qual que é a sua regra? Caiu a minha bola! A gente devia ter combinado isso antes, mas tudo bem! Não, mas não é nem o nove! É a sua listrada! Ah, é! A 1 não é minha! Abre as minhas! Cara, eu jurava que a 1 era minha e que a 5 também! Por quê? Entendeu? Porque é número ímpar! Mas você matou a 10! É, então! Que bom! Então essa aqui é dele, ó! As lisas são minhas! E as listradas são suas! Então é igual a camisa do Boca! As listradinhas! Vamos tentar matar os 12, né? 12! Dá espaço pro 12! Abre pro 12! Nossa, saiu um cheirinho de salgado, hein! Ele tá de ótimo! Ah, não! Opa! Acho que vou fazer uma... Foi horrível! Acho que vou dar um baile agora, hein! Foi horrível! Vamos finalizar a 13! Uma jogada mal! Ixi! Abriu a minha! Jogou lá pra Boca! Olha o 5! Ah, Jiuquinha! 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 Não tem problema não! Passou! Essa aí passou! Essa aí passou! Pena aberta tá bom! Vamos tentar! Opa! As três abertas, Jiuquinha! Preciso de uma tacada pra pôr as três pra dentro! Vou matar o 11! Eu acho que você mata essa bola! Mentira! Gente, é um pouco diferente, tá? Você que tá assistindo aí, tá falando com o Jiuquinha e não tá jogando nada! É um pouco diferente a sinuca do snooker! Tá? E do bilhaco! E do bilhaco! Principalmente que o taco é diferente, a biqueta do taco também é diferente! Ó! Passo! O cara errou acertando! Você acredita? Errei acertando! Eu errei duas tacadas que eu pus o jogo no jogo! Você não erra! Não! Foi duas tacadas que eu já era pra tá na preta! Eu deixei ele entrar no jogo! Ih! Foi no 12 hein! Esse 12 cai! Esse 12 cai! Abre pro 12! Grande! Temos um! Temos um game! Temos um game! Temos um game! Essa 15 pode vir aqui! Pode! Ih! Ela vem! Essa colegiando a confarde! Vamos lá então! Temos três bolas para o Jucanara e três bolas para o Falcão! Temos agora duas bolas para o Falcão e três bolas para o Jucanara! Não era tão forte! E eu acho que o bolão tá vindo aqui ó! Quase! Não era tão forte! Mas não tá valendo nada isso aqui não? Tá pô! Por quê? Seu bigode e o cabelo do Jucanara! O meu bigode o caramba! É! Seca! Seca! Olha que eu acho que eu vou fazer uma tramoia aqui hein! Que chandame estiloso hein! Matou lá ó! Que jogada! Você podia parar aqui ó! Faixa de gasta! Sobe! Sobe! Aí! Tá ótimo! Acho que vou matar uma bola! Mas pode dar branca também Jucanara! Vai não! Pode dar branca hein! Eu avisei! Vai! Errou acertando! Olha isso! Que isso! Vai dar muita sorte! Bola preta né! Oi! Obrigado! 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 Joga sério! E... Precisamos extrair essa 5 da boca! Ou seja! O dentista vai entrar em ação! Eu estou desfazendo do adversário cara! Olha como é que eu joguei! Não existe isso! Olha o GoPro ligado! Tá ligado o GoPro? Vai! Vai! Se liga! Será meu Jeová? Não! Aí ó! Ô Glória! Só preciso dela aberta! Só preciso dela aberta! Que bom! Acho que vou matar uma bolinha! Vai errar essa hein Jucanara! Tá maluco! O bolão tem que voltar ainda pô! Não acredito! O que é isso? Tá gorando agora é? Não! Não atrapalha meu jogo! Não atrapalha meu jogo! Ele tá rindo ali né? Porque foi engraçado! Ele tá rindo de raiva! Porque ele falou que não passa uma bola dessa! Eu passei essa bola sabe! Quando que eu vou jogar o Valendo na quebrada? Nunca mais! Os caras não vão aceitar! Não vão! Aquela bola que você passou com o Falcão! Oh! Opa! 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 Ih! Escutei o barulho de uma bola entrando na caça! Sabe! Pus o cara no jogo velho! Não pode dar mole! Pus o cara no jogo! Não pode dar mole! Você lembra aquela final de campeonato que você entrou com a face um pouco esquecida? É. Você entrou pra decidir? É. Tô me sentindo assim agora. Olha lá, olha lá! Que isso! Que isso! É o que eu devia ter feito naquela bola lá no começo. Ah, não! Que isso! Por que toda hora que eu erro, o bolo me faz plum? Tem uma galera que fala assim, Juca, você é bom, mas quando você faz graça, você deixa eu botar tudo a perder! Finalizamos no primeiro, meu bigode sem estar dando todos os moles possíveis, 1 a 0. E meu bigode sem estar. Alessandro, eu vou te propor uma proposta. Fale. Se eu ganhar essa, eu vou te chamar para um castigo inusitado. Ai! Naquele canal? Naquele canal? Você aceita? Não, agora, pra agora. Pode, fica a vontade. Fica a vontade. Mas isso aqui vai empatar, Juca. Opa! 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 Deixa eu ver! Bola 5! É igual sorteio de Sábado, Tereza, não é? Bola 5! Tive o chance, né? Fazer. Deixei ele bem longe. É, deixei. Deixei longe, né? Deixei ele vim. Deixei ele vim. Opa! 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 vai para ninguém senão vou ganhar já vou chamar ele já por um desafio nunca 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 no estilo bairro de mamãe bem mole é a confiança de um cara que acabou de perder a primeira e já tá querendo criar um conteúdo maneiro olha aí olha aí acho que vou matar uma bolinha tive uma ideia em ok morrendo aí sim olha que jogada merabolante o 10 o carro foi melhor ainda tá estralando opa caiu aqui é isso tira mãe a intenção foi boa mas não adiantou nada joguei duas o jogo tá pra você sem jogar tá todas suas bolas na boca jogando com medo não estou respeitando adversário olha esse cheiro desse nossa esse bicho vai ser bolado opa olha aí tô jogando pra você clareamento que eu vi na moça jogando pra você essa eu vou matar o 14 na moral se liga se liga eu vou jogar já vou ver do outro lado você vai fazer milagre falco vou ter que fazer milagre esse jogo aqui cinco bolas para você aí você me ajuda eu até podia jogar essa sete lá mas essa sete é um futuro para atrapalhar aqui é de repente você pode tentar criar alguma argumento para que que isso gente o tiradentes que isso tá arrancando a boca opa 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 se subiu para fazer uma estraga agora em mais não tem nem fazer o que eu quero fazer nesse jogo o que eu quero fazer nesse jogo deixa eu tampar aquele buraquinho ali para pelo menos não cai a bola eu queria tanto salvação não cai isso covarde quem é que sobe tópinho faz uma besteira aí naquele quarto Olha isso, afastei o sete, afastei o perigo. Aos pouquinhos eu vou entrando no jogo, gente. Afastei o perigo, agora, aos pouquinhos eu vou entrando no jogo. Falco, quando você jogava, quando você era atleta profissional, a sinuca era um passatempo para os jogadores? Sinuca, ping pong, eu jogo muito, peguei o Fred e destracei, e o sinuca eu jogo bem também. É, vi o lance que eu saquei para o Fred aqui, Juquinha, ele me devolveu lá, eu cortei aqui, ele pegou no susto e eu acabei com ele. 1 a 0 lembrando, Juquinha, 1 a 0 lembrando, hein? Tudo bem, tudo bem, não é problema. Isso, eu preciso que você vá fazendo isso, tirando suas bolas da boca. Não, eu tenho que subir ela, ali ela não vai colar. Isso para mim é fundamental. Agora ele vai no 7. É, ele vai na 1, vai sobrar o 15 para mim, né, pai? Olha lá, mais força. Mas está ótimo, só estou preparando. Acho que vou fazer uma defesa. Caiu, pode jogar de novo. O jogo está para você. Vai matar e vai tirar a minha ainda. Nossa, que beleza. Pega a GoPro aí que ela foi... Não, 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 não. Ai, caçapão. Cara, é muito... Cara, é caçapão, tem a GoPro. Até a GoPro, olha, cara. Vamos enaltecer o vídeo, meu irmão. Pera maluco. O escudo desse mono. Está aqui que eu seguro. Não, aqui, está no ângulo. Está no ângulo. Grande risco. Válido para o vídeo. Que bola. Inalteceu o vídeo. Que per... Caiu, caiu. Boa. Que risco, cara. Você vai perder, vai ser boba. Meu amor de Deus, cara. Vai que eu estou no jogo. Fica a pouco. Não perde mais? Não. Sério? Mentira que eu ia entrar ali. Sai daí. Vem para ter ficado aqui. Está tudo em casa. Moleque, eu estou grandão sem medo. Grandão sem medo. Hã? Primeiro X1 da Sinoka, Falco. Primeiro X1 da Sinoka. Olha lá. Ah, está de defendinhas, né? Está de defendinhas, né? Estou me colocando no jogo. Você pode matar, mas eu estou com as três. Acabou, hein? Se eu matar, eu pulo daqui, hein? Tem a oito. Alegria de pobre nunca... Olha, fala para você, meu irmão. Quando chove, merda, nunca é garoto. Passou. Ai! Acredito muito. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Me colocou muito. Que pecado, mano. Encosta, 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 encosta. Era matar essa aí e ficar grandão na oito. É grandão. Só do fim, eu quero passar. Eu vou meter essa bola aqui. Vai. Vai, é o 4, está atrapalhando. Ô, Juquinha, aqui, ó. Mete um três dedos nela para ela fazer a curva e cair aqui, ó. Boa, professor. Mas sai nem... Se eu meter aqui, eu vou matar um 6. Vai nada, você tira. Matar o 6 não cai. Não, eu vou ter que tirar o 7. Vai ser repique. Só que eu posso me suicidar ali, ó. Então vai. Que isso. Tô falando que eu só me lasquei tudo que eu queria aqui. Tá boa, professor. Sim, ninguém. Oi, eu. Ai, meu Deus do céu. Agora ele vem grandão sem medo é ele, ó. Quem vem grandão sem medo é ele, ó. Abriu! Claro. Se abriu, o pai vai meter aqui, ó. Não, meu fraco. O quê? O quê? Ele me deu a chance. Eu joguei solto, ele me deu a chance. Eu não perco mais esse jogo para ele. Filho, fica com a 8 aí que vai usar ela brevemente. Meu chefe amado! Vem, vem. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Você podia repicar esse 7, hein? Repica nunca. Pode pegar 8, pode pegar 8. Pode pegar 8, hein? Falou? Pode pegar 8. Tá aqui na minha mão. Desde o começo do jogo. Será, meu Deus? Ih, passou! Passou! Oh, Glória! Acho que essa 3... Ó! Deixa eu ver. Deixa eu ver se tá na medida. Deixa eu ver se tá na medida. Ih! Ó! Vai repicar lá, mas tudo bem. Eu acho que não. Eu acho que pega 8 agora pra mim. Pega 8. Não, 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 não. Não me atrapalha, não me atrapalha. Aí caiu. Coloca. Não, não quero pegar na bola 8. Pode pegar, caiu. Não, não caiu não. Eu confio em milagres. Eu confio em milagres. Eu nunca errei essa bola na vida, Ju. Eu confio em milagres, mano. Pelo amor de Deus, bicho. Vem aí, Juquinha. Juca, tem a 8, Juquinha. Vai, Juca, põe o 8. Eu sei, mãe, que eu já tô pegando o chitão que paga fogo. Já jogou? Não, você põe a 8. Ah! Você põe a 8 em qualquer lugar que não esteja educado e pra nenhum dos lados. Aí não, Juquinha. Tá louco. Aí eu põe na boca. Tá na boca, Juca. Aqui, Juca. Bota aqui, ó. Aqui, tio. Deixa o Juca, velho. Aí não tem problema. Aí, mano, ele morreu. Aqui, aqui. Jura, amém? Jura? Juro. Jura pelo seu pai caindo a laje? Jura. Quando jura pelo pai caindo a laje é porque é muita verdade. Eu colocaria aí. Então beleza. Então beleza. Mentira que eu arrumei o jogo pra ele. Moleque, Zika. Nunca duvidei de você. Nunca duvidei de você. Não dá nada aí, não dá nada. Vai ficar pela 8. Tá valendo meu bigode ainda. E vai dar branca lá ainda. Vou matar, o bolão vai voltar e eu vou dar ele de Xandanga. Vai nada. Xandanga. Eu acho que você nem mata. Ai, quase deu branca. Eu falei que ia dar branca. Ó, ó, ó. Grandão sem medo, hein? Grandão sem medo. Vai dar de Xandanga. Eu vou pra cima, hein? Você não é homem de fazer isso. Eu vou pra cima. Você não é homem de fazer isso. Eu perco, mas eu morro atirando. Aqui, ó. Vai se ganhar, ganha bonito, hein? Não faço sem nunca. Não cai, não cai. Não é possível. Não, não, volta. Eu não quero ganhar assim. Mas sem essa palhaçada. Volta. Então eu vou matar. Vou matar. Eu não quero ganhar assim. Vou matar. Deixa isso no vídeo. Já ganhei. Ah, você não vai cortar? Não vai, pode ir. Ah, você não vai? Você não vai meter onde o Diego prestar? Ele não vai voltar? Vou voltar, vai. Então tá bom. Toma. Ih, vai abrir? Mentira. Vem, 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 vem. Ei, ei, ei. Vocês querem direto ou com corte? Com corte. Não, direto. Vacilei, dei mole, dei oportunidade, mas não terá nada disso lá na minha quebrada. O jogo de volta, você se prepara. Perdi, perdi. Mas se eu levo um pouquinho mais a sério, acho que a vergonha seria menor. Juquinha, sempre bom demais ter vocês aqui. Prazer, exato. Você sabe que eu te amo, tá? Tamo junto. Deus abençoe. Tamo junto. Obrigado pelo convite. Falar. Tão grande torcida. E marcado em jejum. Próxima lá no canal do Juca, lá na quebrada dele. A galera vai falar uma pá pra mim, porque as caras falam, você deu mole. Você é a melhor hora de você representar missionário. Calma, galera. Vai ter volta. Tava nervoso, gente. Calma. Vai ter volta. Tava nervoso. Tava nervoso. Tava nervoso. Tava nervoso. Tava nervoso.